É isso aí. E também a presença do Wilco Carvalho Lopes. Tudo bem, Wilco? Tudo bom, boa noite, Tião. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores da TV Sudeste. É um prazer sempre estar aqui, quando sou convidado, valorizando a importância da TV Sudeste. Um parabéns para vocês que estão fazendo esse trabalho aí no dia a dia, os meninos aí, Cristiano, Marcelo, Wander, o pessoal que faz a TV Sudeste do dia a dia, batalha todo dia para trazer as informações, os acontecimentos da cidade. É um prazer novamente estar aqui. Bom, então é o seguinte, o primeiro assunto, ou os primeiros assuntos, já que a gente vai tratar, de todos os assuntos relacionados ao verão. E a gente pode até dizer que já chegou, que se aproxima, normalmente o movimento aumenta depois do Natal, mais a partir do dia primeiro, porque a gente já pode considerar o verão, apesar das chuvas, até que são características, de certa forma, também do verão. Bom, obras do centro. Vamos começar pelas obras do centro. Nós até já falamos aqui no Sudeste Notícias, sobre que tinha um cronograma, dizia, que as obras estariam, ou a obra estaria concluída no mês de dezembro. Depois, saiu até uma matéria, o Jorge Santoro, na tribuna, com a empresa responsável pela obra, até a manchete até dizia que a obra poderia ser paralisada por falta de pagamento. Na verdade, no corpo, na matéria, o responsável pela empresa reclamava de repasses que não estavam acontecendo como deveria. Bom, e, então, essa empresa já dizia o seguinte, que houve alguma mudança, independente da seleção do pagamento, da época, algumas mudanças para o pai do governo. Fala, ó, faça as mudanças na planta original, dezembro não tem condição. Mas com uma data de 31, quer dizer, final de janeiro. Aí eu pergunto a você, Wilco, você acredita, pelo que você está vendo lá, que essas obras, ou essa obra, esteja concluída ainda no verão 2009? Olha, Tião, a obra, o projeto que eu vi, ainda durante a campanha eleitoral e outros processos, a obra vai ficar bonita, a obra bem planejada, uma obra boa. Tudo aquilo que vem transformar, deixar mais belo, é bom para a cidade, cidade que supõe-se, vive de turismo. Então, é uma obra interessante para Guarapari, a nossa orla, né? Mas, assim, em virtude dos acontecimentos políticos, econômicos e, vamos dizer assim, naturais, vamos falar de natureza, em virtude das chuvas, eu realmente acredito que essa obra não vai acabar agora, em dezembro, como a empresa mesmo já disse, como você comentou. Acredito que realmente ela vai ser no final de janeiro. E olhe lá, se não for no final de fevereiro. E olhe lá, se não for no final de fevereiro. E olhe lá, se não for no final de fevereiro.